Nós tentamos superar as dificuldades várias que os estudantes de escolas públicas, que são os mais pobres em geral, têm na sua vida a partir das cotas. E elas têm sido exitosas e nos mostram que esses estudantes, quando acessam a universidade pública, têm um desempenho medido de como entraram e de como saem, muitas vezes superior ao daqueles que vêm da rede privada de ensino. Então, para mim, a gente resolve esse tema com cotas, enquanto nós não tivermos as mesmas condições para os estudantes de escolas públicas. Eu sou contrária à cobrança de taxas nas universidades públicas. Esse é um debate que é apresentado a partir de uma visão equivocada de que a universidade pública é um ambiente elitista. Ela não é, ela nunca foi. Existia concentração de estudantes mais ricos em cursos de mais difícil acesso e as cotas resolvem isso. Eu acho que nós podemos debater a participação de estudantes em escolas públicas em projetos relevantes para o país. Então, ao invés da cobrança de taxa, não é mais correta a reflexão, eu não tenho uma resposta finalística para isso, é uma reflexão que eu me permito fazer publicamente com vocês. A ideia de pensarmos que os estudantes de medicina, todos eles cotistas ou não cotistas, devem se envolver na consolidação do sistema único de saúde, assim como os de farmácia, assim como os de nutrição. Será que essa não é uma alternativa? Acho que pode ser. Fazer com que conheçam mais profundamente a realidade do Brasil e os desafios aos quais lidarão nas suas vidas profissionais.